Fala aí galera do You Lose Gameplay, aqui quem fala com vocês é Master E.P.A. E nesse vídeo nós vamos estar jogando um pouco de Fire Emblem Heroes, um jogo mobile produzido pela Nintendo e que está disponível gratuitamente para download lá na Google Store e também no iTunes. Bom, Fire Emblem é uma série de jogos de RPGs táticos por turno que, se eu não estou enganado, começou lá no Super Nintendo e vem acompanhando alguns dos consoles da empresa até o dia de hoje. O último que nós temos notícia é o Fire Emblem Warriors que foi lançado para a Nintendo Switch e também para a Nintendo 3DS. Mas o que é um RPG tático por turnos? É um estilo de RPG que ele visa muito mais a estratégia do jogador e como ele posiciona cada uma das suas tropas, das suas unidades, os seus personagens e isso vocês podem crer que garante o sucesso ou a derrota. E Fire Emblem, quando ele surgiu, ele veio com uma proposta de um sistema bem diferente chamado Permadeath. Que simplesmente eliminava um personagem quando ele morria em combate. Ou seja, se caso um personagem morresse em combate, você acabaria perdendo ele da sua equipe e não voltaria assim que acabasse a batalha. E isso forçava o jogador a ou continuar jogando sem se importar com a unidade ou reiniciar o console para poder carregar o último jogo salvo com a unidade viva. E tudo isso somado à dificuldade do jogo sempre tornou Fire Emblem uma das franquias da Nintendo com maior dificuldade que o jogador enfrentava. Bom, e hoje nós temos Fire Emblem Heroes nos nossos celulares. Ele não contém a imensa dificuldade da série Fire Emblem, até porque é um jogo mobile. Também não conta com uma história tão densa, tão bem trabalhada. Tem uma história legal, mas não é tão bem trabalhada quanto dos jogos originais. Mas é excelente se você for ver o esquema de combates e o gameplay. Que é isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje. Vocês podem estar fazendo invocações de outros personagens. E a história do jogo simplesmente é a seguinte. Você é uma pessoa que foi invocada para uma terra que está entrando em guerra. E você tem a habilidade de abrir portais para chamar outros heróis para poder entrar nessa guerra e enfrentar o mal que está assolando aquele lugar. E esses heróis que você invoca são os heróis da série Fire Emblem. Então galera, vamos lá. Vamos estar jogando. Eu vou estar apresentando aqui para vocês os mapas do modo história. Que é aqui nessa abinha de batalha. E como vocês podem ver, tudo isso aqui é um menuzinho para um estilo de mapa. Tem mapas especiais com suas partes, seus capítulos. Tem as arenas de duela em que você enfrenta a equipe de outros jogadores. Não é em tempo real, você enfrenta o bot. Que ele apela também, tanto para ele quanto para você. Tem o Volting Gauntlet, que também são batalhas. Tempestrial, são alguns desafios para você cumprir. Tem a torre de treinamento. Que vocês estão vendo isso aqui, lunático. É um nível de dificuldade. Eu acredito que ele simula o que é a dificuldade dos primeiros Fire Emblems. O que é bem difícil. Só não tem o Permadeath. E esse daqui é a parte do modo de história. O modo história do jogo, dos mapas do modo história. Como vocês podem ver aqui, tem o modo principal. Tem os parálogos com diversos eventos. Tem os desafios. E também tem o esquadrão de assalto. Que como está aqui na corzinha roxa, está na dificuldade lunática. Bom, então vamos ver aqui a história principal. Eu vou estar jogando aqui partes. Eles são divididos em partes, como eu falei. Eu vou estar jogando algumas partes, poucas, daqui desse capítulo que eu estou. Só para poder mostrar a gameplay para vocês. Então vamos lá. O jogo tem também uma historiezinha e tudo mais dessa guerra. Eu vou estar pulando para poder evitar de estar transmitindo spoiler. E como eu falei, é um RPG tático por turno. Se você posicionar mal a sua unidade, ela com certeza vai perecer na mão do inimigo. Eu vou estar puxando esse daqui para cá. Como vocês podem ver, quando eu clico em um personagem, parece esses quadradinhos azuis. Que é para onde o meu personagem pode andar. Vou jogar essa daqui para cá. Ele também tem um sistema de pedra, papel e tesoura. Em que uma unidade com determinada arma tem mais vantagem sobre outra. Vou estar andando aqui. Show. Agora é o turno do inimigo. Tem diferentes tipos de missões. Tem algumas missões que pedem para você esperar uma determinada quantidade de turnos. Outros que você tem que atacar até o final do turno. Determinado pelo jogo. Porque senão você perde a missão. E essa daqui é das mais comunzinhas mesmo. Eu vou tentar vir atacar essa daqui. E vou botar a minha clérigo para ficar de suporte desse cara aqui. Porque ele ainda está um pouco fraco. Esse maluco aqui peita praticamente tudo. Porque ele é o mais forte. Aí só no teca a menina já tirou 15 de dano. Ah, a outra atacou o cara que está lá do outro lado, lá na China. Esse daqui foi covarde, então... Ah, esse daí vai cair, com certeza. Veio de lança. A lança é mais fraca do que o machado. Rodou. Beleza. Esse daqui está de espada. Ah, vai derrotar essa menina aqui. Show. Algumas vezes os personagens conseguem mandar um ataque duas vezes. Isso é muito bom quando acontece. Os clérigos não. Eles sempre dão um tipo de cura só. Vou atacar com essa daqui de longe. E vou andar com ele. Opa, tirou mais 15. Esse daqui vai cair também. Tem que pelo menos tentar subir aqui. O nível desse carinha aqui. Boa. Realmente? Show. Ela vai conseguir derrotar e ele não vai cair. Eu não costumo atacar muito com ela, porque o dano dela é bem fraco. Mas agora quebrou o galho. E a menina aqui, ó. Vai derrotar essa daqui. Show. Dessa vez, todo mundo ficou vivo. Teve uma vez que eu fui fazer essa missão aqui da primeira vez. Só o carinha ali mais fraco acabou morrendo. Então vamos lá. Vamos pular. Eu vou estar fazendo aqui essa parte 3. Porque eu tenho que defender uma certa quantidade de turnos. Beleza. Vamos pular aqui. Aqui, eu tenho que defender e ficar vivo durante 6 turnos. Vou jogar ele pra trás. Vou fazer aqui a defesa. Essa menina vem pra trás. Não, ele vai vir aqui pra cima. Botar ela pra cá. Ele pra cá. Ele não sobe. E aqui ela só vai dar 3. Aqui ela vai apanhar mais. Vou deixar ela aqui. E tal. Ih, já deitou. Esse daí, coitado. Esse esforço à toa. O pé é que vem 3 desse lado de cá. Mas não dá pra vencer. Hum, falta bem pouco. Vou correr aquele pra cá. E ela pra cá. Porque eu acho que aquela unidade lá não consegue me alcançar. Caiu. Opa, vai conseguir sim. Botar ele aqui no meio. Ela vai ficar aqui mesmo. Não, não, não. Vai não. Fica aí. Fica aí quietinho. Ah, é sem vergonha. Esse daí vai deitar também. Isso daí quando eles usam são as habilidades especiais dele. O maluco veio na minha cara me bater. Toma. Tchau. Vai embora. Bateu, mas não foi tanto dano assim. E vou recuperar a vida dele. Mesmo que ela caia se ele ficar vivo, então tá de boa. A prioridade de ataque é sempre de quem tá atacando. É nunca de quem tá defendendo. Mesmo que tenha um contra-ataque, o que eles geralmente contra-atacam, a prioridade é de quem tá atacando. Daí não deu nada. E pronto. Defendi. Tá aí. Tem recompensas. Então, galera. Tá aí. Esse daqui é o Fire Emblem Heroes. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram ver mais aqui no canal, é só deixar aí nos comentários. Caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de clicar no curtir. comenta o que achou aqui do vídeo, o que achou do jogo, se você tem esse jogo instalado, se você joga, em qual capítulo você tá. Isso é sempre legal de compartilhar. E também compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de jogar RPG e estão procurando alguma coisa pra jogar no celular. Caso você ainda não seja inscrito no canal, eu vou pedir pra você descer a tela e clicar no botão inscrever-se. Na descrição desse vídeo vão estar os links para as outras playlists do canal. Link para as redes sociais do canal e link para o blog do canal, o A Toca do Loser. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Falou!